Olá pessoal, bom dia! Então, mostrando aqui pra vocês, ó Nós estamos aqui na Arena da Floresta em Rio Branco, no Acre do lado do 2º Batalhão da Polícia Militar Aqui é o Batalhão da Polícia Militar Esse aqui é o estádio que chama Arena da Floresta Tô cheio daqui O estacionamento aqui é imenso Tem depois disso aí, ó Pra lá bastante também estacionamento Então nós viemos aqui Nós estamos ali do outro lado Nós viemos aqui apenas pra pegar água O tenente daqui já autorizou O que cuida aqui E aí viemos aqui pra Nesse espaço aqui, ó Nós estamos por aqui esses dias E aí paramos aqui Aqui nesse espaço nós viemos pra pegar água Mostrar o tocheio, acho que eu não mostrei Depois que veio lá da 319 Uma das coisas ele quebrou a calota Eu resolvi tirar Então isso aqui ainda tá bem Isso aqui ainda é barro lá da 319 E nós vamos ainda Lavar ele, dar um trato E depois eu vou pintar essa roda E não vou mais resolver Não vou mais usar calota Tô escutando o barulho da água aí, ó Olha, ó Barulhando a água É a água do estádio que é forte Então estamos aqui, ó Também amassou um pouquinho Lá na BR 319 Mas isso é de menos A traseira também bateu Aqui, ó Ainda tem Se brincar ainda tem barro aqui, ó 319 Cai no barro aqui Que ainda é da 319 De Manaus a Porto Velho Aqui também foi onde amassou mais, ó E o motor Isso aqui, ó Pegou Na parte alta E a roda ficou no buraco Um dos municípios que atolou Que amassou mais, ó E a maçã não foi, ó É isso aí Depois do rio Pegando água, ó Se alguém quiser vir Parar aqui De motorhome É, conversa com o pessoal do batalhão aí Dê um todo apoio E aqui, ó A mangueira tá aqui, ó E a torneira Está aqui, ó Bem no cantinho É só botar um arroz Que engate rápido E boa E aqui Só pra mostrar Pra registrar aí Pra vocês Nosso domingão aí Ah, é mostrar aqui também, ó Esse outro Machucadinho aqui também Machucou um pouco aí Mas dentro da Pra padrão Da 319 Tá excelente Tô cheio Essa semana Talvez Tudo dando certo Vai tomar um banho também Porque tá sujo demais E é isso aí, pessoal Um bom dia pra vocês aí Tudo de bom Tchau Tchau